Música Olha pessoal, que pôr do sol lindo aí ó Isso aqui é na fazenda do nosso amigo Miguel Silva pessoal, Miguel Silva a vida na roça Música A turma tá ali embaixo pessoal, conversando na aresia Música Lindo demais, um pôr do sol na Pôr do sol assim no site pessoal, olha Na roça Música 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 Música